Você é o sonho que eu vou ter Amanhã, de manhã Você é o beijo bom da paz Que nos faz muito mais Aquela que faltava aqui Nessa telinha Aquela que faltava aqui No coração Cada, loira, menina Eu acho que você não é dor, não Você já é um sonho, um show, um símbolo do amor O sol sai de manhã Pra ver você Acordo na cabeça Brilhar bem mais Anda, loira, menina Eu acho que você não é dor, não Você já é um sonho, um show, um símbolo do amor O sol sai de manhã Pra ver você Acordo na cabeça Brilhar bem mais Eu acho que você não é dor, não é dor, não é dor Eu acho que você não é dor, não é dor, não é dor, não é dor, não é dor Eu acho que você não é dor, 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 não é dor O sol sai de manhã Pra ver você Acorde na TV Brilhar bem mais Fala, fala, fala Loira, lina Eu acho que você Não tá em mim Você já é um sonho O sol sai de manhã Pra ver você Acorde na TV Brilhar bem mais Fala, fala, fala Loira, lina Eu acho que você Não tá em mim Você já é um sonho Um show Um segundo amor O sol sai de manhã Pra ver você Acorde na TV Brilhar bem mais Vá, 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 vá Loira, lina Eu acho que você Não tá em mim Não tá em mim Você já é um sonho Um show Um segundo amor O sol sai de manhã Pra ver você Acorde na TV Brilhar bem mais Vá, 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 vá Loira, lina Vá, 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 vá Obrigado.